E quem precisa do transporte público saiba que nesta sexta-feira os coletivos vão ser recolhidos às garagens pelo período da manhã, das 4 horas às 7 horas e pela tarde, das 3 horas até às 6 horas da tarde, segundo o sindicato, que também informou que a partir de segunda-feira, dia 29, o transporte entrará em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada hoje pela manhã em Assembleia Geral dos Rodoviários. A categoria denuncia a falta de reajuste salarial, a ameaça de retirada de cobradores e as limitações aos direitos trabalhistas. A Assembleia pela manhã, a gente já decidiu ir pelo estado de greve, mediante a intransigência da patronal de não querer negociar, aí a nossa pauta de reivindicação de salário, que é de 12%, mais o tico de alimentação de 650, redução na carga horária de 7 horas para 6 horas. E a patronal insiste em não querer negociar de jeito nenhum e sim em tirar direito dos trabalhadores. Em razão a isso, a Assembleia pela manhã aprovou o estado de greve. Na verdade, a Assembleia de hoje à tarde vai ser mais para ratificar já o que foi decidido pelos trabalhadores pela manhã. E caso até na sexta-feira não haja nenhum contato com a parte das empresas, juntamente com o poder público, a gente possa ter uma proposta para apresentar aos trabalhadores, na sexta-feira nós estaremos fazendo duas paralisações de advertência. Uma pela manhã, a partir das 4 horas da manhã, na garagem, e às 15 horas, aqui no Anel Viara, uma concentração. Uma pela manhã, a partir da manhã, a partir da manhã, a partir da manhã, e da manhã, a partir da manhã, a partir da manhã, a partir da manhã. Então, a Dia pack de termos... Obrigado.